Bom dia, amores da minha vida! Então, fiquei um tempinho sem aparecer com o vlog, mas resolvi aparecer porque... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo, que eu fiquei assim... Oi? Sério, gente. Olha isso. Gente, tá, eu cheguei pra 68 aí esse final de semana. Vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês verem. Eu saí, né, final de semana. Fui pra dois aniversários. Tava vestindo minha calça 38. Gente, eu tava com 68 e pouco, quase 69. E o negócio fluiu. E aí, minha prima sempre fala pra mim. Márcia, esquece a balança, ela fala pra mim. Foca nos centímetros, gente. Eu perdi 11, desde que eu comecei, né, fevereiro pra cá. Eu perdi 11 centímetros de barriga. Mais no mês de março. 11 centímetros de barriga. Peguei muita coisa, gente. Como a minha prima falou, Márcia, são três números. E aí, eu coloquei a calça 38. E eu botei essa calça 38 e eu tava pesando 61 a 62. Quando eu cheguei em 63, em 2018. Mais nova, inclusive, hein? Quando eu cheguei em 63 pra 64, a calça já ficou muito apertada. Aí eu falei, caramba, eu tô com 68. Mas eu olho no espelho e não tô vendo isso tudo, sabe? Tipo, quando eu estava com 68 lá atrás. É muito louco. E o meu corpo... Não sei se foi a questão da alimentação que tá mais diferente, que eu tô, né? A questão de eu tô malhando pra caramba. Mas o peso em si até subiu, né? Eu tava com 65, subiu pra 68. E eu olhando no espelho e falando, gente, mas cadê? Graças a Deus. Aí eu coloquei a calça 38, gente. Entrou, fechou. Ficou um pouquinho apertadinho, mas muito pouco apertado. Sério. Gente, tanto é que eu saí daqui meio-dia e cheguei em casa meia-noite. 12 horas com a calça. E mega feliz, né, gente? Tô pronta, gente. Olha isso. Olha isso. Sabe o que é isso? Calça 38, fechada. Não é feliz eu tô, né? Tô com minha bota taturada. E hoje, segunda-feira, dia 4, né? Vocês vão estar vendo aqui sexta-feira. Então vocês vão ver a minha semana. Com, no caso, eu vou fazer as duas semanas de vlog. Porque eu vou fazer o desafio seca a barriga. Sei lá o que que é. Alguma coisa de barriga com Carol Bob e Rafael, né? O maridão dela. Aí, eu vou fazer essas duas semanas e eu quero que vocês acompanhem. Não encontrei tudo que ele pediu pra passar. Mas eu vou ver se eu ainda vou no mercado e consigo comprar o restante das coisas. Mas vou estar ali fazendo muito semelhante. O bolo de caneca eu tenho tudo. Vou fazer o chá que ele falou. Já são 10 e alguma coisinha mais, gente. Vai dar 11 horas, na verdade. Mas eu não consigo acordar e tomar café da manhã. Vou tentar fazer só amanhã, mas não consigo. É uma coisa muito relativa. Então eu acabei de fazer aqui, ó. Um bolo de caneca. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha aqui, ó. Um bolinho de caneca. Aqui leva ovo, banana, aveia sem glúteo. Falei ovo, banana, duas colheres de aveia e chocolate amargo, tá? Se tiver 70%, ou 100% é melhor. Isso tá bem escurão, né? Porque o meu é 100%. Aí eu vou levar aqui água pra esquentar e fazer o meu chá. É chá verde com gengibre e canela. Ó, três minutinhos, tá aí? Passando. E aí, gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui, é... Vamos explicar a coisa que eu sou casada, tá? Só pra vocês saberem aí que eu sou casada. Vocês ficam botando coisa aí que não tem que colocar. Na lesion, eu não ia passar aqui de check-out, tem que apagar. Tá bom, gente? Vamos lá, né? Quase vó. Gente, olha só. Muito feliz, gente. Sério. Este tá sendo o corpo atual de uma orçanha. Olha isso, gente. Dois semanas aí de desafio com a Carol. Vou falar um negócio pra vocês. Trinta e um dias de desafio, escada, corda e o borba verão, que era o burpe e retrocesso. Gente, olha o resultado. É muito bom, muito bom. E agora vou com o Rafa ver o que vai acontecer. Mas aí eu vou mostrar tudo pra vocês. O cheirinho da banana tá incrível com o cheirinho da aveia misturada. Ai, tá uma delícia. Deve ser gostoso esse bolinho proteico aí, né? Deve ser bem bom. É, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Inclusive, eu comi aquelas pastas maravilhosas, leite trufado, Jesus amado, da Nutríssima. É a porreta. Tá aí, gente. Ó, meu chá verde. Misturei aqui a canela com gengibre, tá? Pra dar aquela, ó, equilibrada no negócio. Olha o bolinho. Tá macio. Ó, ó. Tá macio toda a vida, gente. Gente, já tô pronta. Só vou botar a blusinha, né? Caso. E a meia. Mas, ó. Olha as cores. Tô tão feliz. Bora que eu vou preparar o rosto pro marido, daqui a pouco tá chegando. E vou malhar. Até separei aqui o vídeo da Carol. Os cabelinhos vão embora, né? Porque eu não tô de progressiva. Só tô com a prancha de final de semana. Tudo certo. O importante é o quê? O cor. Depois a gente faz uma progressiva bem boa. Já vi que final de semana eu posso ficar ali sem malhar direitinho, que dá certo. É isso aí. Gente, agora eu vou fazer o meu iogurte proteico. Hum, vou usar. Botei aqui, mas botei aqui pra vocês verem. Como eu não tenho, eu usei um pouquinho, acho que duas colheres desse iogurte, né? Aquele iogurte natural. Eu usei um pouquinho, então eu botei 500ml. Não vou fazer um litro, não. Esse é de acordo, né? Aí a gente vai botar aqui. Vou ferver, deixar subir a fervura. Gente, eu vou tentar deixar o canal do Rafa aqui embaixo pra vocês irem lá, poder fazer também. É... Porque não importa se você tá começando hoje, amanhã, segunda, dia primeiro, dia três. Importa vocês começarem. E aí vocês vão vendo tudo bonitinho. Ele ensina, tem todas as receitas pra gente poder seguir. Bom, gente, aqui tá o meu iogurte, que eu acabei de fazer com dois ingredientes. Vou fechar, vou cobrir com um pano de prato e colocar dentro do forno ali, porque não fica quente toda hora. Eu vou botar o pano de prato. Gente, almoçinho aqui, ó, pronto. Rafa passou. Mandioca, 150 gramas, 150 gramas. Alface, temperado, proteína e carboidrato bom. Bora almoçar. Meu pratinho sempre é, ó, esse aqui. Porque prato tipo pirex. É um pirex, né? Não sei comer em prato grande, na realidade. Sempre boto assim, desde 2018. Aí, 2020, eu voltei pro prato comum, me ferrei. E aí, tô eu aqui. Então, gente, ganhei essa blusinha da minha filha. Mas eu vou mostrar. Essa aqui ainda é larguinha, ó. Vou mostrar que ela me deu, que era dela mesmo. Essa aqui, acho que foi a sogra dela que deu pra ela. Mas aí, ela achou bastante larga nela. Aí, eu vou mostrar outra. Olha que lindeza. E essa aqui, desenho, né? Fica arrumadinha. Ela, mãe, ficou muito mais bonita em você do que mim. Você preencheu a camisa e ficou bonitinha. Apaixonei. E eu adoro tudo que leva, assim, cachorrinho, gente. Sério. Eu tenho umas duas ali, que eu adoro. Tipo, botar com uma calça jeans. Fica bem bonitinho, né? Olha, gente. Quando ela... Eu coloquei, eu falei, é... Começa a colocar roupa de resminha, porque o negócio tá bom. Gente, já, já estarei indo malhar, tá? Eu tô entre 5, 5 e meia. Porque daí, eu já pego 6 e meia. O outro treino da Carol, eu já vou de uma vez só. Porque eu gosto disso. Eu gosto do pique. Eu gosto de parar. E depois vai fazer de novo. Ah, não. Um é gravado, o outro é ao vivo. Então, eu faço gravado, já pego ao vivo. Ali, um atrás do outro. Enquanto isso, eu tô colocando pra carregar, que eu tô com 4%. Tá bom? Ai, gente. A minha chapinha vai embora. Logo, logo isso vai acabar, que eu metei uma progressiva nesse cabelo. Vai ficar lindo, ó. Bom, gente. A hora que eu comi, era quase 2 horas da tarde. Agora já vai dar... São 2,40. 2,5 já tinha comido. Então, agora são 4,47. E eu tô indo tomar um iogurte proteico. Porque eu coloquei aqui o de whey, proteína, de doce de leite. Então, vai ser o meu lanchinho da tarde. O iogurte. Eu, no entanto, botei desse aqui, do grego. Porque o meu que eu estou fazendo ainda tá no forno, né? Ainda vai pra geladeira. Só vou poder estar comendo ele amanhã. Ou em diante, né? Depois de amanhã. Mas, ó... Eu sempre comi assim, nunca deu problema também. Então, eu tô aqui, ó. Com o iogurte e o... E ainda botei ele proteico, porque eu coloquei o whey proteico, tá? Gente, olha... Como é que tá molhado isso. E aí foi muito, 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 muito. Três vídeos de Carol Borba. Quem conhece Carol Borba sabe, né? O que eu tô falando. Faz os vídeos da Carol Borba, sabe? Eu não vou lavar a cabeça agora, mas não vou mesmo. Vou deixar solto, secando. Tá muito tarde já pra eu lavar a cabeça. Acho que eu vou deixar pra lá amanhã. Amanhã eu vou ver seu malho mais cedo. Porque hoje ela não fez a aula, porque ela tava passando mal. E super compreendo. E acho muito justo não fazer o vídeo. Mas ela deixou um vídeo porreta pra gente. Três blocos. Perfeito. Eu ainda fiz o de de manhã, gente. Ainda fiz um outro vídeo. Fiz três vídeos, gente. Mas tá ótimo. Agora eu vou tomar aquele banho bem gostosinho. Bem maravilhosinho. Colocar minha pijaminha. E assistir TV. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa terça-feira, galera. Veio aqui de levantar. São 9h22, mas eu já tô acordada vendo. Ó, falar uma verdade. Ficar vendo Instagram. Meu amor. Não tem como. O negócio vai, 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 vai. Eu vou levantar porque eu vou tomar café. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar meu iogurte que eu fiz. Eu botei na geladeira ontem à noite. Vamos ver como é que ele ficou. Bora agilizar a vida. Vamos que vamos. Olha, gente. O do Rafa ficou mais uma consistência mais grossinha. O meu tá cremoso. Mas tá bom. Tá maravilhoso. Ele ficou desde ontem. Não sei se eu tinha que ter deixado mais tempo. Mas 8 horas já tinha se passado. Talvez eu tivesse que deixar mais tempo. Mas tá, ó. A consistência tá boa. Tá, tá cremosa. Gente, meu almoço. Um peixinho na airfryer com mandioca também na airfryer e uma saladinha. Meu almoço. Gente, eu quero compartilhar isso com vocês. Porque eu tô muito feliz. Vocês estão conseguindo ver. Olha isso. Gente, eu botei isso aqui pensando assim. Ah, vai tá apertadinho, mas vai ficar, né? Vai começar. Olha aqui. Não tá nem aquela... Gente, eu tô mega feliz. O resultado do meu corpo. E eu juro que eu não tô entendendo. Porque eu tô com 67,50. Acabei de pesar. E olha aqui. Que lindo. Não tem nada pra fora. Olha isso. Ficava umas banhinhas aqui fora. Olha isso. Não tá per... Gente, olha isso. Ele tá muito bonzinho. Muito gostoso. Tô muito feliz, gente. Se eu tenho foto deles aqui mais pra frente, com menos peso e mais apertado. Eu juro pra vocês. Vou tentar procurar e botar. Vou tentar. Vou ver se eu lembro na hora e coloco. Muito doido isso. Mas tô feliz, gente. Tô mega feliz. Eu devia ter colocado essa calça semana passada. Eu botei... Não tirei foto e nem filmei. Idiota que eu fui. Porque eu tava trocando de roupa. Tava vendo. Eu falei, deixa eu experimentar. Não tirei foto. Eu acho que é porque o telefone não tava aqui. E aí eu não ia lá fora. Porque eu tava só com a parte de baixo. Mas, gente... Essa calça é 38. Olha aqui, ó. Não tem uma banha pro lado de fora, gente. Não tem. Não tem. Olha isso. A roupa fica tudo bonitinho. Eu tô fazendo, gente. Vocês estão... Eu já falei, né? Eu agora fiquei aqui na dúvida. Eu tô fazendo com o Rafael e a Carol Borba. O projeto dela seca a barriga. Tá secando, gente. Tá secando. Real tá secando. Olha isso. Não é nada tipo assim... Ah, é coisa pra amanhã. É estratégia. Não é. É alimentação. E se fizer, vai tá tudo ok. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Acabei trocando de blusa, gente. Porque tá calor. Aí, eu quero mostrar. Eu mostrei aqui. Não mostrei? Aí a Yasmin me deu essa blusa. Gente! Pensa que essa blusa era daquela magrela da minha filha. Vou tomar um tênizinho. E vou no meu médico. Gente, vou abrir aqui, ó. O meu leite desnatado. Vou colocar 20 graminhas. Aqui, ó. Será? Ele tá tarado. Aí, vou mostrar pra vocês. 119. É 120, tá? Mas... Falei, ah, tá ótimo. 119. Mais 20 graminhas. De areia. Pra gente ver que vou colocar 20 gramas. Acho que a gente nem faz cosquinha, né? Tá bom. 18. Porque, como eu também não botei os 20, tá ótimo. Ó. Agora, eu vou tirar aqui a casca. Já tá saindo maravilhosamente, ó. Ó, ó. Eu vou amassar tudo isso aqui. Gente, pensa num negócio bom. Hum... É a minha fruta... Uma das minhas frutas preferidas. É abacate e banana. Eu acho que é uma coisa muito criança. A minha mamadeira era isso. Era banana ou abacate. Banana ou abacate. Isso eu amo demais. E com leite ninho. Eu já vi gente botando banana com leite ninho. Deve ficar bom. Eu nunca botei. Hum... E aqui no consultório, eu cheguei atrasada. Mas eu acho que é uma profissão até me ver com isso, né? Bom dia. Bom dia. Boa quarta-feira, minha galera. Gente. Acordei. Já acordei. O que negócio? Eu fico vendo o celular. É... Vou tomar meu café. Hoje é o bolinho de banana com cacau. Que é proteico, né? E o chazinho que o Rafael passou. Gente. É... Ontem eu cheguei. Eu malhei. Eu não pus aqui. Que eu esqueci mesmo. Eu tava falando lá no Instagram. Então, se não me segue. Me segue lá. Marcia de Agobina. Underline. Que aí você vai ver tudo que eu posto também lá. E eu faço mais aqui pra deixar registrado mesmo. Pra vocês e tudo mais. Como é que foi. Da maneira que foi. E o resultado que eu obtive. Eu gosto de deixar registrado aqui no YouTube. Mas o ao vivo, vão assim. Tá lá, né? Tipo, eu sempre pego. Já tô falando no Instagram com a galera. Então é isso. É... Bora tomar café da manhã. São 9h54, né? É... Eu não gosto de tomar café de manhã cedo. Eu não consigo. E até eu tomar café deve ser umas 10 horas. Eu já tô... 18 horas de jejum. É tempo bom. Gosto. Gosto muito. Aqui, galera. Ó. Meu bolinho já tá pronto. Ó. Já coloquei aqui. Metade mesmo. Meio que metade da... Um pouquinho mais, né? Da caneca. Gente. É... Eu tô fazendo o que o Rafa tá falando. Tudo bonitinho. Mas não deixei de usar a minha agenda, não. Minha agenda é crucial todos os dias. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, cleitos. Aqui, né? A pessoa precisa deles agora. Aqui é o de treinamento. Inclusive, eu fiz tudo isso aqui ontem. Linda e maravilhosa. Como agora eu tô tendo que anotar assim. Aí. Alimentação. Tá aqui, ó. Aqui eu entrei de jejum. Só abacate com coisa que eu comi. E aqui, olha aí só meu bolinho. Gente, tá muito macio esse bolo. Muito macio. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Bolinho de caneca soltinho. E aqui, eu deixo sempre a colher. Porque, né? Que você sabe que canela, se misturar, é um pouco difícil. Aí a gente vai misturando e bebendo. Vamos tomar o cafezinho da manhã. Tô 18 horas de jejum. Isso é muito bom. Vou comer agora. Vai dar... Entrei em... 18 horas. É um ótimo jejum. Eu amo fazer jejum grande assim. Eu nem pensei que ia dar pra fazer. Mas se eu fechar na hora do lanche, dependendo, tipo, 3, 4 horas da tarde, vai dar aí 19. Se eu comer 10 da manhã, como eu só vou malhar mais tarde. Então, não tô me preocupando muito com isso. Gente, ó. Eu fiz aqui o franguinho. Ó. Eu separei ali 90... Ali tá 26, mas não é isso não. É 90 gramas de... É 60 e pouco. Mas eu não aguento comer. É de mim. Então, eu botei 90, pouquinho da salada. E acho que 60 gramas de coisa. Quer dizer, eu como menos que ele manda. Porque, pra mim, tá bom. Eu não consigo comer mais. E tá tudo certo. Tá tudo indo bem. Ok? Gente, tá aqui, ó. Franguinho. Ele botou grelhado, mas eu fiz assim na panela. Cozinhando, né? Aí, aqui... A... A minha mandioca. E a saladinha com limão pepe e azeite e sal. É esse meu amor. Gente, olha aqui, ó. Fiz o iogurte do Rafa. O meu ficou com uma consistência cremosa. Mas não pegou aquela consistência durinha, sabe? Não sei se tinha que ir pro congelador. Não sei. Mas vai ser esse aqui que eu vou tomar agora de lanche, tá? Tinha que ter uma fruta de vermelha? Tinha. Posso colocar uma banana? Posso. Mas como eu já comi banana, não vai rolar a banana, entendeu? Vamos no equilíbrio. Então, gente. São 3h40. Foi a hora que eu acabei de tomar o iogurte. Já entrei no meu jejum. Só amanhã agora, no café da manhã. Gente, olha isso. Isso é treino. É muito treino. Acabei de fazer fortíssimo treino. Muito, muito, muito bom. Fiz dois carobobas, mais dois vídeos extra. E é assim que eu acabo. Eu adoro. Tô toda molhada. Toda molhada. Toda. Março e abril, o negócio foi tenso aqui. Tá sendo tenso, né? Tá sendo bom demais. E é isso aí. Bora que bora. Agora um banho bem gostosinho. Sei lá, que minha filha tá lavando banheiro aqui social. Depois ela vai lavar o meu. Então, gente. Acabei de tomar banho. Lavar o meu. Ficar aqui descansando. Coisa boa. Descansar. Bom dia, meus amores. Boa quinta-feira. Eu, inclusive, vou encerrar essa quinta-feira agora mesmo de manhã. Por quê? Porque é meio que repetição. Ontem nem foi porque eu fiz o frango. Que, na verdade, o frango seria na segunda. Aí você comeria de novo ontem. Aí, como eu não tinha frango, eu comia o peixe. Mas é a mesma coisa, tá, gente? É proteína. É trocado por proteína. Não tem problema. Então, é isso. Aí, semana que vem, eu mostro a segunda e a terça de novo. Porque vai ser diferente. Vai ter... Vai... Eu acho que vai ser... O que é o nome daquela... Daquela outra dieta? Cetogênica. Então... Gente, mas eu tô tão feliz. Que eu me acordei. Olha isso, gente. Que delícia. Tá maravilhoso, né? Tiladinho. Tá muito bom, gente. Tô muito feliz mesmo. Vou decidir mostrar pra vocês aqui. O short amarelo e o short xadrez que eu coloquei. Em vez de postar foto, eu vou mostrar pra vocês, tá? E lá no meu Instagram... Se você for lá no meu Instagram, Marcia Jacobina Underline, nos destaques tem lá vários resultados. É... Eu acho que é resultado, né? Transformação. Acho que é assim que tá escrito lá. Depois eu vejo e falo pra vocês. Mas acho que é a transformação. Olha isso, gente. Olha a diferença. Ó, não fechei pra vocês verem. Tá vendo aqui? Como é que vem? Olha isso. Agora eu vou fechar com as duas mãos, que eu não dá pra fechar com uma só. Até dá. Mais. Dá pra fechar. Dá pra fechar. Olha isso. Eu quero que vocês vejam isso. Aqui, ó. Olha isso. Só eu fazer assim, você já vem, ó. Ó. Que louco, hein? Que louco. Maravilhoso isso, né, gente? E agora ele vem até aqui em cima do umbigo. Antes ele ficava aqui assim. A barriga não deixava, né? Olha lá atrás, ó. Botar o outro. O outro ele já é certinho, porque ele é duro, sabe? Olha isso. É aqui, minha gente. Gente, esse. Tem uma história bem bacana. Tá lá nos meus stories. Acho que eu tenho que colocar. Botei lá pra botar. No que eu falei lá nos destaques. Olha isso. A diferença gigantesca tá aqui. Se vocês olharem lá no Instagram. Vocês vão ver lá no coisa, no destaque lá. Que eu tenho uma banha gigante. Aí se der, eu vou botar aqui. Se não, vocês vão lá no Instagram. É uma banha que fica aqui assim, gente. Pra fora. Mas o negócio surreal. Olha que diferença. Trazer os dois dias que ele falou. Vai ser sempre uma repetição. Um dia eu vou comer aquela coisa, outro dia aquela coisa. Aí eu volto como da segunda-feira. Na quarta-feira eu como da segunda. Na quinta eu como da terça. E assim vai, entendeu? Olha esse aqui que eu comprei em Brasília, gente. Olha o quê? Chega a estar. Tava bem apertadinho quando eu comprei lá em Brasília. Aqui tava enorme. Olha isso. Gente, tá até franzindo aqui, ó. Olha isso. Que diferença, gente. Esse tá caindo. Quem lembra desse short aí nos blogs que tem? Um pouco pra trás. Gente, ele ficava com um pão-pão aqui, né? Ele agora vai ficar realmente porque tá lá. Tá até... Não tá, não. Tá até... Mas tá caindo, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá caindo. Entra fechado, ó. Gente, muito legal, né? Dia 4. 4 de março. Gente, tem um mês aí praticamente. Porque hoje é dia 7. Olha isso, gente. Que louco. É só se dedicar e ir embora. Para, 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 para tudo. Não acaba, não. Calma aí. Volta aqui, gente. É porque chegou hoje. Como eu ainda não terminei, não editei até o final. Eu vou mostrar pra vocês que acabou de chegar aqui na minha casa, gente. Essas cositas são as coisas que eu consigo me adaptar na minha dieta, sabe? É uma fugida. Não muito errada. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Que chegou aqui em casa. Olha, gente. Ai, gente. Isso aqui é tudo de bom, sabia? Não quero deixar de assinar ela nunca, assim. Ela é muito boa. Assinei 3 meses. Vai vir aí até mês de maio. Já tá pago. Tudo bonitinho. Vamos ver o que que vem. Gente, agora que eu tirei o lábio. Ai, isso aqui é tão maravilhoso. Olha. 50 por... 50 reais, né? Utilize o cupom BOXIVIVA. 50 reais. Desconto em choco.com.br. Olha. Para compras acima de 150. Gente, muito legal. Olha isso, gente. Ai, isso aqui é muito gostoso. Esse supino aqui é tudo de maravilhoso. Ai, isso aqui é maravilhoso também, gente. Ai, gente. É sério. Olha o brownie de chocolate maravilhoso. Ó. São lanchinhos saudáveis que me ajudam. Nossa, aqui é tudo de bom. Me ajuda muito, gente. Olha o chocolate, gente. É que vim, né, gente? É que vim o quê? Né? Páscoa. Páscoa tem que ter essas coisas. Esse aqui eu tenho ainda. Vocês acreditam? Cookie. Gente, veio cookie. Eu amo cookie. Que saudável. Ainda por favor. Ai, adoro quando vem bebidinha. Olha isso. Que legal, gente. Vitão. Deve ser uma delícia, hein? Ai, biscoitinho. Sabor riquejão. Olha a farinha de coco. Amo muito. Amo muito. Olha isso, gente. Chip. Ai, gente. Que delícia. Isso aqui eu sou apaixonada, gente. Que legal que veio. Que legal que veio. É um danone com proteína, né? 15 gramas. Nossa, maravilhoso. De banana. Hum, deve ser tudo de bom. E um bombom. Delicioso. Olha isso, gente. Delícia, hein? Gente, eu não ganho nada com isso. Nada, nada, nada. Vezes nada. Eu assinei, como todo mundo, como você aí vai assinar. É mesmo pra ajudar. Nem é sempre... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu não como isso toda hora. É naquele dia que você não aguenta. Poxa, eu preciso comer alguma coisa. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Sem glúten que veio pra mim. Olha aqui. Eu vou comprovar pra vocês. Olha como tá cheio. De bombom ainda. Olha isso. Eu tô muito controlada. Veio açúcar de coco. Isso aqui que eu amo, gente. Olha. Tô bem controlada, tá? Olha aqui. Olha que eu falei que eu ainda tenho. Eu tô muito... Isso aqui veio também. Gente, veio tanta coisa legal. Isso aqui que vocês sabem que eu fiquei apaixonada. Olha isso. Olha isso. Só pra vocês verem, tá? Ah, Lu, quando eu falo é porque é verdade. É uma coisa que ajuda a gente num momento de muita vontade de comer uma besteira. A gente não tá querendo comer um salgadinho, um negócio. Você não pode comer. Mas aqui a gente pode. E assim, a gente sabe que a gente vai comer e não vai ter problemas. Entendeu? Então é isso, gente. Eu só voltei mesmo pra mostrar isso pra vocês e pra dar essa dica. Inclusive, vou fazer videozinho de dicas pra vocês sobre um chocolate, gente. Um chocolate não, né? As pastas. Só que eu ainda não tô podendo comer. E eu quero fazer sim, comendo. Tá bom? Um beijo. Agora sim eu fui. Tchau. 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 Tchau.